Pessoal, ricas de volta aqui, aguardando a declaração do feed, mas vamos falar rapidinho da Lojas Render. Eu havia feito um vídeo, esses dias pra trás, e vamos dar mais uma olhada nela. Ela tinha um suporte forte entre 21 e 22 reais aqui, desde 2017, deixando um fundo em 2018 na região dos 19,50. E, recentemente, no final do ano, ela perdeu o suporte entre 22 e 21 reais, e foi buscar suporte lá nos 19,50, na região dos 19,50. Fez um pullback nos 22 reais e não conseguiu voltar. Tá acumulando nessa região, abaixo dos 22 reais, e não consegue voltar. Isso aqui pode ser uma formação de fundo? Pode ser. Porém, pode ser um repique na média aqui também, apenas, pra voltar a cair mais. Interessante dela, voltar acima dos 22 reais seria um ponto interessante, e superar essas duas médias de 9,21 semanais aqui, tá? Então, se romper essa tendencinha que ela tá no gráfico diário, fica complicado, tá bom? Então, se romper pra baixo, fica complicado, se perder esse fundo, pior ainda. Aqui na média semanal, o rompimento do candle fechado da média semanal, se fechar essa semana assim, se vier a próxima semana com queda, já abre um setup de venda aqui, tá ok? Então, muito cuidado, aqui, tá bom? Se abrir um outro candle do lado, pra romper na mínima aqui, setupzinho de venda. Então, tomem cuidado, tá ok? Até a próxima. Ah, e se você gostou, deixa um like aí, e coloque sugestões pra gente poder fazer análise junto aqui de qualquer ativo de renda variável, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.